Beleza. Então, basicamente o que você faz é entrar numa página que tem algo do seu interesse. Você é administrador, você gosta de empreendedorismo, você entra numa página onde as pessoas estão fazendo isso, estão aprendendo isso. Daí você vê quem é que está mais participativo nos grupos, quem é que está procurando ajuda, entendeu? Isso grupos em português, grupos do Brasil. Você vai mandar uma mensagem para essas pessoas não falando que você quer praticar português, e sim oferecendo ajuda no que você tem habilidade, entendeu? Habilidade que você tem no que você faz no seu país. Se você trabalha com o que seja, com hotelaria, se é administração, se é marketing, se é o que seja, você oferece isso grátis, entendeu? Para conversar com essa pessoa. Então você fala, cara, no meu caso, vamos supor, eu estou querendo aprender francês. Aí eu vejo um cara numa página lá de pessoas que estão aprendendo francês e tem um grupo lá de professores. O cara é professor de francês, ela é francês, mas eu estou aprendendo francês. Mas eu sei muitas coisas da internet, de vídeos, de Facebook, de rede social, que talvez o cara não saiba, entendeu? Aí o que eu vou fazer? E aí, cara, como é que está? Tudo bem? Eu sou Felipe, eu estou... Não, eu estou aprendendo francês, não, né? Eu vi que sua página, não sei o que, tem tal coisa, dá para fazer umas melhorias bem interessantes na sua página, tal. Você oferece algo de muito valor para essa pessoa, mas não focando no idioma, entendeu? Não é tipo, eu quero praticar idioma com você. Porque não é todo mundo que vai estar disposto a praticar idioma com você, entendeu? Mas se você falar, eu já vi sua página, eu já vi que dá para fazer tal coisa, eu tenho uma ideia que vai funcionar, a gente pode implementar essa ideia. E quanto tempo demora para implementar isso? Uma semana. Já é uma semana conversando com essa pessoa todos os dias. E o cara, você cobra para fazer isso? O cara, não, cara, eu faço isso grátis, eu estou adquirindo mais experiência e tal, e eu aproveito também para praticar francês, entendeu? Por quê? O cara, quando eu falar com você, ele vai estar querendo saber o que você vai dizer para ele, né? Como é que esse cara vai poder me ajudar? Como é que a Abdiel, sobre a administração, vai poder ajudar o meu negócio? Ele vai ignorar qualquer erro gramatical que você fizer em português, ok? Por quê? Você está ensinando uma coisa de muito mais valor para ele, entendeu? O cara quer saber, o cara... E Abdiel, quando é que a gente vai conversar de novo lá? Entendeu? O cara vai se certificar que você está se comunicando de forma correta e vai te ajudar na comunicação, entendeu? Então é muito diferente você chegar em uma página e falar Oi, meu nome é Felipe, eu estou aprendendo francês e eu estou querendo praticar com as pessoas. E, entendeu? E o quê? A ideia é você oferecer algo de valor. Todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo pode oferecer alguma coisa. Então você olha o que está acontecendo nas páginas, nas redes sociais, no Instagram e tal. Ei, fulano, eu vi um comentário seu falando sobre tal coisa, não sei o quê e tal. Vamos conversar mais sobre isso? Entendeu? Aí você manda lá. Faça com que as coisas fiquem fáceis, entendeu? Tem um link no WhatsApp que quando você clica no link, você não precisa passar o seu número, entendeu? Você só faz clicar no link e abre diretamente no WhatsApp. Então se você falar com essa pessoa e disser, vamos supor, Hector, eu tenho uma ideia para o teu negócio aqui e tal, eu tenho uma ideia para o seu canal de um vídeo bem bacana. Aí você manda o link e quando essa pessoa clica nesse link, automaticamente abre o WhatsApp. É facilitar o processo para que a pessoa entre em contato com você. Não é tipo, olha o meu número aqui. Aí a pessoa vai ter que adicionar teu número, não sei o quê e tal. Vocês viram como é que funciona no meu caso, no e-mail. Clica aqui e pum, já entra no WhatsApp. A mesma coisa vocês podem fazer conversando com as pessoas nos grupos. Então o que eu estou falando para vocês aqui é um nível mais avançado da coisa. Enquanto a grande maioria das pessoas vão estar procurando outras pessoas para praticar idiomas, em páginas para praticar idioma, vocês vão estar procurando fazer contatos, network. E não somente do idioma, entendeu? Com coisas da sua vida, entendeu? Então cada pessoa aqui trabalha com algo diferente, estuda algo diferente. E na internet tem tanta gente... Na internet tem tanta gente que você tem muitas opções. Não era assim antes, entendeu? Antes não tinha tantas opções. Hoje em dia você... Eu gosto desse tema aqui, eu vou seguir essas três páginas no Instagram. Beleza. Todos os dias vai ter gente deixando comentário. E se você está olhando o que está acontecendo nesses comentários, você vai se dar conta que tem gente que participa mais que outras. E se você vê que alguém está muito ativo... Opa! Essa pessoa tem mais tempo, né? Porque se está nas redes sociais aí, conversando, blá, 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 tem mais tempo disponível. Então você vai lá e manda uma mensagem para essa pessoa. Entendeu? Mas você tem que oferecer alguma coisa. Tem que ser... Tem que aportar, entendeu? Você tem que oferecer algo. Não é simplesmente chegar... Oi, meu nome é fulano, eu quero praticar português, fale comigo. Não. Entendeu? Chegue com uma boa proposta que as pessoas vão ter curiosidade para falar com vocês. Entendeu? Então essa é uma dica que eu deixo para vocês aqui, no final dessa reunião, para que vocês aproveitem, entendeu? Tem muita ferramenta na internet, ok? E o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque já... Principalmente as mulheres, ok? Muitas mulheres que baixam aplicativos do Herotalk, não sei o quê, blá, blá, e começam a conversar com os caras, aí os caras não querem somente praticar idioma, né? Os caras começam, né? Não sei o quê, mandam uma foto, coloca o vídeo aí, que não sei o quê, que isso, que aquilo. Aí depois as meninas chegam e mandam mensagem. Felipe, eu baixei aquele aplicativo que você falou. Mas os caras ficam mandando mensagem, não sei o quê, tudo... Assim, como dando em cima, não sei o quê e tal. Caramba, então vamos mudar o nível da coisa. Vamos encontrar pessoas que realmente estão comprometidas, não somente com praticar idiomas, mas aportar, entendeu? Então, você fala, Felipe, eu não sei o que eu posso oferecer, eu não sei o que é que eu posso... Aprenda alguma coisa, entendeu? Hoje em dia tem tantas coisas na internet, que se você se dedicar uma semana a aprender algo, vendo os vídeos todos os dias, você pode falar com uma pessoa no fim de semana e essa pessoa vai ser super beneficiada pelo que você aprendeu durante a semana. porque não é todo mundo que tem uma semana para aprender uma coisa, entendeu? Eu não posso... Ah, eu quero aprender como fazer tal coisa. Eu não tenho, não sei, duas horas por dia para estar vendo vídeo no YouTube, eu não tenho. Então, essas pessoas estão dispostas a conversar com alguém que não sabe o idioma delas 100%, ok? Mas essa pessoa que não sabe o idioma 100% vai estar disposta a ajudá-la. Então, aí a gente faz negócio, entendeu? Isso é fazer negócio. Os dois lados saem ganhando. Isso é outro nível da coisa. Isso, entendeu? Ficou claro? Faz aí. Tudo certo? Ok, eu vou colocar o microfone agora, ok? Vamos ver. Vou colocar o microfone. Eu estou fazendo barulho aqui. Ok. Pronto, acabei. Capitou a ideia, né? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, é vocês fazerem essa proposta aí para vocês mesmos, né? Tipo, o que é que eu posso encontrar? Fazer uma lista de páginas para vocês começarem a monitorar essas páginas e começar a falar com as pessoas. O bom, o bom de hoje em dia, né? Que dependendo do que você faz, como tudo está público hoje em dia, você só é acessar a página de alguém e você vai ver o que essa pessoa precisa. Se você acessa o Instagram de Filipe Razuka, e você vai lá que, ah, eu estou aprendendo japonês e esse cara que está ensinando japonês tem um montão de ideias que o Filipe Razuka não usa nos vídeos no Instagram. Aí você manda uma mensagem para mim e fala, cara, tem umas ideias para uns vídeos muito bacanas que tem um cara que está usando, não sei o que, etc. Vamos conversar para a gente colocar isso aí na mesa. Aí eu falo, caramba, beleza. Quando é que a gente conversa? Hoje? Não? É, a gente conversa em português. Na hora, cara. A gente conversa na hora. Mas se o cara, o que acontece, né? O cara manda uma mensagem para mim, ah, eu quero conversar em português com você, vamos bater papo aqui, vamos, blá, 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 blá. Aí, cara, eu não posso, eu não tenho tempo para estar conversando toda hora com as pessoas no WhatsApp. Eu falo com vocês sempre que possível, mas eu não posso estar batendo papo, entendeu? Eu gostaria de estar batendo papo com todo mundo, mas a internet, estou aqui, está na internet. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu capacito vocês, né? Para que vocês possam encontrar pessoas para praticar. Entendeu? Beleza. Pessoal, tudo em ordem. Vocês gostaram da experiência, ok? Essa é a primeira de muitas, ok? Eu vou estar fazendo isso mais frequentemente. Muito obrigado, na verdade. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado vocês aí por aparecer, ok? Foi bem bacana. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom. Qualquer sugestão de vídeos, qualquer coisa aí, manda mensagem para mim no WhatsApp, manda um e-mail, mensagem no YouTube, no Instagram, que eu vou estar por aí dando assistência, ok? Hoje? Valeu. Hoje não. Faz uns três dias que o pessoal já estava me pedindo para colocar os stories nos highlights, no perfil. Porque os stories eu não estava colocando no perfil, né? Acabava e desaparecia. Aí o pessoal, caramba, eu quero revisar, e não tem como revisar, não sei o quê. Então, se você for no stories agora, no meu perfil, você vai ver que está lá, diz assim... Ok, os stories destacados. Aham. Aí, olha aí, vocabulário. Correto. Aham. Sim. Está vendo? Então você, quando você... Eita, dedo grande. Espera aí. Você clica aqui, você clica aqui e não carrega, né? Porque a internet aqui está... Ah, ok. Sim. Aí carrega. Sim. Aí o pessoal lá dá erro, né? Saiu aqui. Sim. Galera, um abração para vocês, ok? Um prazer estar aqui com vocês. Espero estar fazendo isso outras vezes e que a gente possa continuar aprendendo muito mais que português através de português. Beleza? Beleza. Obrigada. Beleza. 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 Belezinha. Beleza. Valeu, pastor. Abração. Tchau, tchau. Obrigado. De nada. Falou. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Pura vida. Pura vida. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri